Fazer um curso de inglês de graça. O programa Inglês Sem Fronteiras do Ministério da Educação está oferecendo quase 15 mil vagas para estudantes da educação superior. As inscrições vão até a próxima segunda-feira. Podem se inscrever todos os alunos de graduação, mestrado, doutorado de universidades federais que tenham núcleos de inglês, do Inglês Sem Fronteiras. Podem se inscrever também todos os estudantes que estejam fazendo o curso online, My English Online, em todas as universidades, que estejam nos níveis 2, 3, 4 e 5. E os cursos presenciais vão começar no dia 13 de janeiro. A duração vai variar de acordo com o nível do estudante. São 30 dias, 60 dias, 90 dias e até 120 dias, dependendo, evidentemente, do nível em que se encontra esse estudante. E o objetivo é exatamente o de preparar esses estudantes para participarem do programa Ciências Sem Fronteiras. Para fazer a inscrição no programa Inglês Sem Fronteiras, basta acessar o site isf.mec.gov.br. www.mec.gov.br.